A colaboração da Prime Hilde com a Universidade de Aveiro ocorreu há cerca de nove anos atrás. O resultado da parceria teve lugar com o nascimento do primeiro algoritmo de avaliação automática de imóveis para habitação. E esse algoritmo passou a ser uma referência no país e permitiu à Prime Hilde a sua internacionalização para a Espanha e para a Grécia.